Garanta já o seu FIFA 16 pelo menor preço de mercado, qualidade e garantia de entrega na loja Game for Fun Brasil. Links na descrição do vídeo. Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou o Tyre P e sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, temos novidades para o FIFA Ultimate Team 16. Então galera, se você curte esse modo, fica ligado aí que eu vou explicar tudo o que saiu de novidade e eu também vou dar algumas opiniões minhas aqui. O FIFA 16 está chegando galera, sai no dia 22, então fica esperto aí se você ainda não comprou o seu, fica a minha dica aqui de comprar lá na Game for Fun Brasil. Os links estão aqui na descrição para você ir lá e conferir o FIFA 16 pelo menor preço do mercado aqui no Brasil, beleza? E a garantia de entrega eu garanto, beleza? Vamos que vamos galera, então vamos lá ver as novidades para o FIFA 16. E a primeira grande notícia que começamos aqui é com a volta do mercado de transferências que estará novamente disponível para web apps e também para o Companion. E aí a galera mais nova aqui no Ultimate Team se pergunta, mas o que é o web app e também o que é o Companion? O Companion é um aplicativo aí que você pode levar todo o seu mercado de transferência aí no seu celular. Então é um aplicativo bem legal que você tem, que tem mais ou menos a interface que você teria dentro do seu console. Então lá você pode organizar os seus squads, você pode colocar os seus jogadores para vender, você pode relistar os seus jogadores e comprar jogadores com essa volta do mercado de transferências. Então sensacional. E o mesmo acontece para o web app. O web app é um acesso que você tem direto aí do seu computador, vai ter um link e tudo mais. Você vai acessar e vai ter praticamente a mesma interface gráfica que você tem no seu console. E aí você consegue também fazer as mesmas coisas. Você consegue fazer as trades por lá, você consegue vender os seus jogadores, comprar, enfim, arrumar seu elenco. Tudo isso para que a gente tenha mais mobilidade e mais facilidade também de organizar aí o nosso clube, nossas transferências e tudo mais. Então, ótima notícia. E aí fica aquela pergunta, quando estará disponível para todos nós aí termos acesso ao web app e também ao Companion? Galera, vai sair no dia 17 de setembro, ok? Então todo mundo que tiver já a conta aí no seu FIFA 15, no FIFA Ultimate Team 15, vai poder obter aí o aplicativo e já ter o acesso. E já para as pessoas que vão iniciar agora o FIFA 16, vão estar fazendo a conta agora. Então, esses novos jogadores devem ter que jogar pelo menos uma partida aí no seu console ou PC antes de acessar o mercado de transferências através dos aplicativos da web ou então do aplicativo de celular, beleza? Então, você vai ter que fazer uma... Quando você tiver o jogo, você vai ter que confirmar alguma coisa aí dentro da sua conta. Aí você deve estar se perguntando, por que as pessoas que vão começar agora também não têm o mesmo direito de pessoas que já jogavam o FIFA Ultimate Team no FIFA 15? Na verdade, galera, eles estão tomando essa medida de segurança porque tivemos muitos problemas aí no FIFA 15 com puts e tudo mais, coin glitchers e por aí vai. Então, eles querem certificar aí de que todos os jogadores são humanos. É por isso que eles estão fazendo isso para evitar esse tipo de fraude aí no mercado. Então, isso é muito importante para a gente manter aí o mercado de transferências funcionando corretamente. E eles também falam que essa medida de avaliação vai ser durante todo o FIFA 16. Aí eu já não sei, né, cara? A EA sempre dá umas mancadas aí. Vamos ver, vamos esperar aí. Mas eu estou, pelo menos nesse início, estou gostando da atitude que eles estão tendo e vamos evitar aí, galera, ao máximo, esses vendedores de coins. E outra coisa que eles estão falando também aqui é sobre comprar e vender mais fácil. Galera, para quem não se lembra, quando foi implementado aí o Price Range no FIFA 15, muito, mas muita gente criticou. Por quê? A gente tinha um mercado totalmente crachado, né, velho? A gente estava com o mercado totalmente destruído por conta dos vendedores de coins aí e acabaram totalmente com o mercado de transferências. O que acontece? Aí veio o Price Range e os caras, para terminar de vez com essas vendas de coins, os caras tiveram que limitar muito aí os preços dos jogadores e também acabou destruindo os trades. Ok? Então, o que acontece? Agora eles vão começar o FIFA 16 com uma gama de preço aí muito mais ampla. E isso eles falam aqui que vai tornar o mercado muito mais facilitado para quem compra e vende. Ou seja, para a gente que curte fazer trade aí, vocês que acompanham meu canal, eu sempre foco bastante em trade aqui. Isso é uma ótima notícia para nós, cara. Então, vamos lá. Um jogador que era de 150 coins até 5 mil coins, agora de repente ele vai passar a custar tipo de 150 coins até, sei lá, 20 mil coins. Isso facilita muito para que a gente faça trades, cara. Facilita mesmo. Se o mercado está bom, a gente pode comprar ele embaixo aí. E no final de semana, que é que sempre dá certo para vender jogadores, a gente consegue fazer um lucro bem maior do que a gente costumava fazer com um limite bem baixo de preço. Então, isso eles falam também que vão estar reajustando sempre que possível. E eles falam de novo, cara. Se o comércio de coins voltar, essa gama de preço com certeza vai acabar subindo demais. Então, mais uma vez, eles estão tentando acabar totalmente aí com a venda de coins. Vamos ver como vai ser, né, cara? Nem começou ainda e já está todo mundo temendo as vendas de coins. E galera, para finalizar, a última notícia que eles trouxeram aqui é sobre, eles falam aqui, jogador e economia e tudo mais. Mas, na verdade, mais uma forma de evitar aí os vendedores de coins. Então, eles falam aqui que agora o mercado vai passar a ser totalmente dividido, galera. Como que acontecia antes? No FIFA 14 e no FIFA 15, os mercados eram os mesmos. Ou seja, o jogador que você comprava aí no seu Xbox One poderia ser de alguém que está listando lá no Xbox 360. Ou seja, o mercado do Xbox 360 e do Xbox One eram os mesmos. E o mesmo acontecia com o PlayStation 3 e também com o PlayStation 4. Então, a partir de agora, cada plataforma vai ter o seu mercado, ok? Então, o Xbox 360 só vai poder compartilhar e vender aí itens entre pessoas que também jogam no 360. O mesmo acontece com o Xbox One e o mesmo com o PlayStation 3, PlayStation 4 e PC. PC já era um mercado individual, na verdade, né? Então, galera, muito vai ser falado sobre isso, porque eu vejo aqui que jogadores que já estão na antiga geração vão sofrer muito com isso. Principalmente, Xbox 360, eu acho, porque tem menos jogadores. Então, vocês viram, pra quem tem PC, sabe da dificuldade que é você negociar, você fazer trade lá. Então, com certeza, o mercado com menos jogadores é mais difícil do mercado ficar aquecido e você fazer trades. Vai ser um pouco complicado. Vamos ver. Eu achei que essa medida eles tomaram porque no PlayStation 4, véi, aconteceu muito de pessoas que tinham o PlayStation 3 fazer Coin Glitcher. Por isso que o mercado ficou tão ruim para a plataforma PlayStation. Então, a galera entrava no PlayStation 3, que não precisa assinar nada e tal. A galera fazia várias contas lá e faziam esses Coin Glitchers aí. E por isso que o mercado do PlayStation 4 acabou sendo muito, muito prejudicado. Outra coisa que eles falam aqui também é que se você hoje tem o PlayStation 3 e futuramente vai para o PlayStation 4, ou mesmo o 360 e vai para o Xbox One, você vai futuramente poder transferir aí as suas Coins, o seu clube e também os seus FIFA Points para a sua nova plataforma. E caso você tenha também algum FIFA Points agora, nesse momento, e não quer mais usar o FIFA 15, você vai poder transferir também caso você já tenha mudado de plataforma. Então é isso, para ficar claro aqui, se você tem consoles da antiga geração, você vai poder sim transferir todas essas coisas caso futuramente você adquira um novo console. Bom galera, então é isso, essas foram as novidades aí para o FIFA Ultimate Team 16. Para mim é o modo que eu mais me divirto, é o modo que eu mais jogo desde o FIFA 12. Então galera, eu estava muito ansioso esperando por isso. E confesso, cara, que algumas coisas aconteceram aqui para que o jogo fique mais seguro. Eu, cara, concordo com a maioria das coisas que aconteceram aqui, exceto esse lance de dividir os mercados aí, mas, velho, eu não sei, vai acabar complicando um pouco para quem tem os consoles da antiga geração, porque a tendência agora são as pessoas passarem a utilizar dos novos consoles. Vamos ver, vamos ver como vai ser isso aí. E eu gostei também da novidade do Price Range de ter mais a gama aí, entre a diferença de valores mínimo e máximo, ser mais ampla. Isso vai ser bem bom, cara, para a gente que costuma fazer trade e, cara, eu vou focar muito, mas muito mesmo em trade para esse FIFA 16 aqui no canal. Se você me segue, velho, já avisa seus amigos aí também, já manda se inscrever aqui no canal, porque a gente vai fazer muita trade junto aqui, lives fazendo trade, enfim, muita coisa. Eu não posso falar muita coisa agora, porque ainda estou preparando um conteúdo bem legal para vocês aqui. Em breve vocês vão saber, beleza? Galera, é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, também compartilhe aí nas redes sociais com seus amigos para todo mundo ficar sabendo do que vai acontecer nesse FIFA 16. Fiquem ligados aí, porque o Web App no dia 17 já vai estar disponível, então dia 17 a gente já começa a fazer trade, abrir pack e vamos que vamos, galera. Força total para esse FIFA 16, o canal, eu estou muito empolgado com o canal, cara, muito mesmo. E vocês têm me dado muito apoio aqui, vocês só têm a agradecer. Então, se você não é inscrito ainda, clique aí no botão inscrever-se, que assim você não perde mais nada do que acontece no FIFA Ultimate Team. É isso aí, galera, até o próximo vídeo, então. Um abraço para todo mundo e eu fui!